Salve galera, Bodão aqui na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay de um joguinho de terror, porque... Eu fiz o vídeo aí do Sonic do Kapirovsk, né, o E-X-Y, não sei lá qual... O Sonic E-X-Z virado no Satanás, e todo mundo gostou, teve bastante visualizações aí... Então, bora fazer mais um vídeo de terror, e você já sabe, né, se você não é nosso inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, aperte aí o botão vermelho pra ajudar aí, se inscrevendo no meu canal, trazendo aí, fazendo o meu canal aumentar, crescer, e a palavra do Bodão se espalhar aí pelas interwebs. E se você gostar desse conteúdo, por favor, já deixa aí logo o seu joinha e badala o sininho pra receber todas as notificações de quando estiver fazendo vídeos. Se por acaso vocês não receberem as notificações do YouTube, Na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, onde você pode interagir comigo de maneira mais rápida e direta Pode conversar, eu tô sempre aí respondendo a galera Então, se inscreve lá nas nossas redes sociais, eu tô sempre avisando aí quando que as coisas vão acontecer E quando eu tô lançando o vídeo, e aí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo Lembrando que na semana que vem Eu vou tá de férias, e aí a gente vai poder fazer, vai ter algumas lives Aí eu vou ter tempo de fazer algumas lives Então, fica ligado que eu vou tentar fazer aí um Zelda Randomizer com controle de plateia Depois eu explico melhor o que é isso, mas basicamente eu vou jogar o Zelda do Super Nintendo Com os itens todos trocados de lugar, por isso que é o Randomizer E o Crowd Control, que é o controle de plateia Onde vocês, vocês, é isso mesmo, vocês aí que vão tá aí me assistindo a live ao vivo Vão poder interferir no jogo Depois eu dou mais detalhes Então, sem mais delongas, vamos lá pro nosso vídeo e solta essa vinheta Muito bem Estamos aqui com Live É um joguinho em RPG Maker Ele é meio curtinho E... É... Aparentemente ele dá medo, apesar de não ter tanto jumpscare Pelo que eu vi aí nas descrições É... Eu vou só ligar aqui o BGM que eu tinha desligado Olha isso, mano Olha isso Olha esse bagulho do Kapirovski Sério, mano Sério mesmo, olha isso Ok Vamos lá Arte Meu Deus do céu Beleza Parece que a gente tá num quarto aqui E tal Tem um... O bom desses games de RPG Maker é que eles colocam algumas coisas brilhando aí, ó Peguei uma lanterna antiga Eu... Eu penso que ela pode brilhar É... Eu posso iluminar o caminho com isso Nossa, meu inglês tá maravilhoso hoje Então, ela acha que pode iluminar o caminho com isso Maravilha, pode mesmo Tá... Aqui tem... Ê... Que caralho é esse, mano Bom, parece que é o lado de fora de uma casa Tem um maluco ali, ó A bolinha de luz ali E, meu Parece que é em cima de um... Uma montanha Tem uns esqueletos ali Mano, olha esse paralaxe ali atrás Com... Parece a lua e as nuvens, mano Malandro, olha Ele está esperando por mim Ih, rapaz Quem que tá esperando por você, filha? Tá, tem um diário aqui Pelo menos parecia um diário, né? Doze de março Minha pequena irmã É... Só arruma problemas Ela disse que sente a minha falta Dezessete de março Ah... Ela fez... Ela se meteu em alguns problemas de novo Dia vinte e cinco de março Ela é... Muito, muito problemática, né? Se envolve em muitos problemas Ah... Minha pequena irmã Continuamente Harsme Não sei o que é Harsme Eu deixo aí depois Ah... Eu falei com os meus amigos sobre isso Mas eles Simplesmente deram risada de mim Trinta de março Meus pais Ah... Não levam o que eu lhes digo a sério Dia trinta e um de março Não tem nada Dia dois de abril Não tem nada Três, quatro Tá Ah... Caixa fechada com... Algumas fitas Eu preciso de água afiado pra isso Tá Ah... O... O horário corrente é... Quatro e quarenta e quatro da manhã A luz não pode ser acesa Legal Bom Deixa eu ver aqui Alguns livros de música Aqui tem um brilho Tem algumas novelas, né? Algum... Tipo de crisântemo Crisântemo geralmente é flor de... A gente chama de flor de defunto Fica a foto aí do crisântemo Tá Tem um brilho ali Mas como que eu vou chegar ali, mano? Caralho, mano Opa Ah... Dá pra subir na cama Muito bem Que isso Uma velha chave no topo do armário Nossa, mas que foto de fundo é esse, mano? Que raio de armário é esse? Bom... Chave... Agora eu posso sair daqui, né? Que isso Malandro Tá alto pra caralho Fez um... Tá A luz não pode ser acendida Ok Tem umas fitas sobre a mesa Beleza Um adesivo, na verdade, né? Fita não Adesivo O que que é isso aqui? Um espelho que reflete nada A menina tá na frente do espelho Não reflete nada Ok Mano Olha essa música, velho Aqui é uma porta Ok Tá O que que nós temos aqui? Apenas um... Uns livros pra ler Tomando café Livros sobre café Alguma coisa assim Mesma coisa O que que é isso aqui? Ó, de novo, mano Como assim? Bagulho estranho, velho E não sai daqui, tá? Se eu deixar aí Fica aí Eu tenho que apertar pra sair Mano Que barato Creep, mano Tipo O jogo não dá susto Tá ligado? Mas Véio Que sensação ruim, mano Ai Ele está esperando por mim Quem tá esperando por você, filha? Pelo amor de Deus Ai, essa música, mano Tá A mesma coisa Só repete a mesma coisa Pô, aqui Sacanagem do desenvolvedor, né? Pô, põe uma mensagenzinha diferente, né? Que que é isso aqui? Tá Aqui é a mesma coisa O brilho tá em cima da estante Então, provavelmente Vou ter que pegar alguma coisa Pra subir ali Porque aqui Não tem absolutamente nada Pra gente subir Vamos tentar na porta da frente Que isso? Aqui parece que é um banheiro Essa luzinha Razer Blade Ok Razer Blade Ai, mano Só de mudar Só de aparecer a foto, velho Já falei Já achei que ia vir Trozoba na minha cara Um espelho que não reflete nada Mano A mina tá morta, velho É isso A mina tá morta Sério, velho What was that? O que que foi isso? Deixa eu olhar o espelho de novo Não dá Não dá sim O espelho quebrado Ah não, mano Sai daí Sai daí Puta Virar e olhar Não virar Ah, vamos olhar, né? Não, eu não salvei, cara Eu não salvei Ah, poda-se Vamos ver O que que é? Vai tomar susto Você que vai tomar susto Ai Canta puta, mano Eu sabia que era da Game Over, né? Mas tá bom Tá Começa de novo Beleza Beleza Voltamos aqui Eu quero ver qual que é a outra opção Eu vou olhar aqui no espelho Vamos ver Vai aparecer o bagulho do Capiroto Mano O susto não foi grande Igual o susto do bagulho do Sonic Eu quase morri aqui, velho Não, não olha Só vira e vai embora Puta que pariu Puta que pariu, mano Que isso Virar E olhar Ou die By breaking the neck Ou morrer quebrando o pescoço Morrer quebrando o pescoço Acredito que é tipo Olhar pra trás Não, não é não É realmente Morrer quebrando o pescoço, mano Dane-se Peguei a Razor Blade Que era o que eu precisava O espelho quebrou Não vou olhar Não foi nada Só vaza Agora a gente tem O Razor Blade Que é uma lâmina Então eu posso voltar lá no quarto Pra ver se eu pego aquelas fitas Vamos ver aqui as fitas Puts Mudou o bagulho, mano Mudou o bagulho Ficou só a caixa Ah, tá Não era fita de fita cassete Era tipo o bagulho Uma caixa com várias fitas adesivas Fechando a caixa Parte de uma chave Ok É isso Colocando que o cara Tipo, tirou todo o bagulho Que você não ia precisar Explorar de novo E deixou só que você O que tava faltando, né Vamos pensar assim O que é uma coisa até que Bem interessante Dá um ar de terror mesmo O espelho aqui agora Ele tá quebrado, ó Não tinha visto isso Deixa eu dar um save aqui Rapidinho Lembra? O espelho quando eu olhei a outra vez Ele não tava quebrado Agora ele tá quebrado Beleza Aqui tem uns adesivos Que eu tô ligado Bom Acho que tem Só essa porta aqui Ainda que eu não tinha olhado Vamos ver o que tem aqui dentro Mano Que barulho é esse, tio? Eu sou muito cagão, velho Não pode abrir Aqui tem um ursinho Flores Parece Ah, é uma escada Ok, é uma escada Learning books all over shelf Tá, tem livros de aprendizado, né De coisas Ursinho O que é isso aqui? By razor blade Don't do that O que é by razor blade? Mano Ela cortou o ursinho, mano Pegou umas partes da cabeça do urso Bagulho louco, tio Ok A razor blade perdeu o fio do corte Mano, olha isso, velho Ela cortou o pescoço E cortou a cabeça do urso E o urso não tinha, tipo Espuma Recheio de ursinho É É ketchup, mano É Cremogema, velho Puta merda Após a minha mãe se casar com o meu novo pai A minha Fucking elder sister, né A minha É Ela tá xingando, né Tipo, a minha A puta da minha Irmã mais velha Se juntou à família Como é que eu posso me livrar Dessa maldita garota? 5 de março The cherishes Keepsake from the mother There's a very funny Tá, não entendi essa frase Depois eu deixo traduzida aí 22 de março I know I continue to bother her Tipo, ah, eu continuo atormentando ela Ela não desiste Ela é muita tenacidade, né Ela é muito durona Eu tive uma Uma ótima ideia de como tirar ela do caminho E tal Ih Que porra é essa agora, mano? Que isso? Ixi, mano Sai, capiroto Sai, hétero Sai daqui Ah Eu travei ela na escada ali, ó Como eu coloquei a escada ali, ó Ah, tá travada Ótimo pra mim Bom Deixa eu dar o fora daqui Antes que Sei lá Ela teleporte e me pegue O cara devia ter pensado nisso, né Que se ela não Se o movimento for Pessoal que programa em RPG Maker Se o movimento for impossível Trocar o posicionamento do personagem É um bagulho de terror Eu poderia fazer muito bem isso Bom Temos mistério aqui, né Sherlock Holmes Porque O quarto de baixo Era Parecia que era o meu quarto E era o meu diário O quarto de cima Aparentemente é da irmã Então aquele diário é da minha irmã mais nova Que Veio pra família depois que o meu pai O pai dela, na verdade Casou com a minha mãe Certo Eu acho que é isso Que tá acontecendo aqui Beleza E a menina quer se livrar Agora o problema é Do lado esquerdo Tem tipo uma biblioteca E a gente precisava daquela escada Agora eu vou dar um save aqui Será que aquele bicho some A hora que entrar de novo? Vamos ver Ou o satanás vai estar me esperando aqui Ok Ela não está aqui Então Vamos jogar essa escada pra lá O bom de Manjar um pouquinho de RPG Maker É que às vezes você sabe mais ou menos O que o cara pode fazer Ou não pode fazer E esse lance de tirar a escada do quarto Eu achei muito bom também Essa parte Eu confesso que eu tinha visto Eu fui vendo uns vídeos na internet Pra ver o conteúdo que eu ia trazer Se tinha algum jogo interessante Foi justamente nessa parte Que ela empurra a escada pra fora Que eu vi Eu já sabia que se empurrar ali No brilhozinho Dá pra jogar o evento pra fora Então Muito bom E se dá pra jogar o evento Pra lá Dá pra jogar o evento Pra cá também Ou deveria dar, né? Ou será que eu não consigo fazer isso Numa paulada só Eu tenho que É porque eu preciso chegar ali Que eu tô ligado A escada O evento resetou E tá aqui Vamos ver se agora Eu consigo jogar essa escada Pro cômodo de lá O que foi uma ótima ideia Porque é muito simples De fazer isso Não Ué Como que eu Como que essa escada Vai pra lá, mano? Não vai, né? Puta merda, mano Eu preciso chegar ali, ó Saco É, a luz não pode ser acesa, né? Pra variar Tá As escadas estão bloqueadas Por uma porta de metal Eu preciso encontrar uma chave Tá, é a chave que a gente tá Produzindo, vamos dizer assim, né? Certeza que a A outra metade tá ali embaixo Ô cara, mas Ah, tá Era só Segurar um pouco pra baixo E apertar o botão de ação Beleza Ok, cá estamos Tá Beleza Tá Agora eu preciso dar um jeito De juntar essa porcaria Eu acredito que deva ser Com aquele adesivo Tá, eu já tinha olhado isso Ele tá me esperando Quem tá esperando essa garota? Essa guria do caralho Beleza Vamos ver Itens A old lantern Doe had Pieces Peças do cabeça do ursinho Foi difícil cortar o cabeça do ursinho É, com certeza Ah, talvez no primeiro andar A chave do primeiro andar Foi dividida em duas partes Ah, ao meio Eu acredito Já achei a outra parte Dessa chave Beleza Adesivo Segunda parte E a razor blade Ok Então eu vou usar o adesivo Beleza Agora a chave tá inteira Acredito que eu posso ir pra Pra Ih Você viu Ó, o bagulho apagou tudo Você viu, né Tinha uma leve iluminação Ali na sala O bagulho apagou Acredito que o Capiróvis Que vai vir atrás de a gente Agora Eu posso ir pra baixo Agora Ué Ó lá O que que eu tô falando Mano Para, velho Olha esse bagulho Creepy, mano Sai, Ozzy Osbourne Parece Ozzy Osbourne Não, nada a ver, irmão Sai Demônio Ok Tamo no primeiro andar Mano É tipo assim Não tem jumpscare Eu até gosto desses games Que não tem jumpscare Eu prefiro de verdade Esse terror mais psicológico Mano Olha Me dá um Isso me dá coisas, velho A chave A porta para o porão Não Ainda não O que que é isso aqui É uma faca de cozinha Talvez isso seja muito útil É Para esfaquear o demônio Flower Ok Não A janela está aberta A cor do céu É tão vermelha Mano Eu tenho certeza Que essa mina Está morta Ela não aparece no espelho Ok Tem um interruptor aqui A luz não pode ser acesa E essa porta aqui É uma porta? Não pode ser aberta ainda Aqui tem uma Parece que tem uma porta para cima E uma porta para baixo Eu devia ter dado uma salvada Eu esqueço de salvar Ai, mano Esse barulhinho Deixa eu Olha, velho Vou dar um save aqui Ok Parece que esse é o quarto dos pais No primeiro andar Mas Estreio, mas Tudo bem É, não Aqui não tem nada Parece que é outro diário Outro livro Finalmente Eu decidi me casar É, então É o diário Será que é o diário do pai Ou o diário da mãe? Esveras, né? Isso É, então é o diário do pai Ela é uma ótima Uma ótima mulher Eu penso sobre isso, né? Eu também acho Eu também acho isso Mas Eu sinto que a sua filha Me odeia Não existe Existe um meio De resolver esse problema Paginas em branco É, parece que Ela está preocupada É isso? Sobre isso? Parece que ela está preocupada Sobre isso No caso A esposa Eu não tenho Força suficiente Para resolver esse problema Por mim mesmo Ok A próxima página Está vazia Uh Código 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 Papel e caneta Papel e caneta Papel e caneta, mano Caralho Não tem um papel E uma caneta Aqui, tio Tá, ok Eita Vamos lá Eu preciso anotar Essas coisas, gente Porque eu sou muito ruim de cabeça 4, 7, 9, 6 Bom, beleza Isso aqui A gente vai usar Em algum lugar Está anotado Beleza Tem aqui uma luzinha Vamos ver Alguma sorte Algum tipo de licor Que meu pai É o preferido do meu pai Ok Que isso, mano Ah, tá A estante Não pode se mover Não pode ser movida Tá Beleza Aí tem a cama do velho Vai falar Porra é essa, mano Encontrei uma corda Nossa Nossa Que jeito muito conveniente De encontrar uma corda Não é mesmo Meu Deus do céu É Isso deve Resolver Isso deve servir Acho que é É isso, né Isso deve servir Deve servir pra quê, mano O que você está querendo Flower Dá pra ver esse retrato aqui Que isso Caralho Uma pintura do meu pai Porra Bonito papai, hein Parece até aquele episódio Do Seu Madruga Que ele acha que ele vai morrer E aparece o O crânio ali Do Do A caveira De pirata ali No No espelho Olha isso, tio Que isso Malandro Eu não queria ter um pai desse, não O que que é isso? Ah, é a varanda Parece que é a varanda Ah, mano Deixa eu dar o save aqui Vou olhar de novo É, parece que é a varanda Como eles estão No sopé da montanha Pro lado de lá É precipício É Eu tô entendendo isso Na verdade, né Meu amigo Ok Que Mano Acho que isso aí é o relógio, mano Mas parece que ele tá dando um soco Na madeira toda hora Ok O que que nós temos A gente Ah, tem um quarto pra baixo Verdade Tem um quarto pra baixo aqui Que faltou Vamos dar mais uma salvadinha aqui E o quarto pra baixo Ué Ah, não é um quarto É uma janela Ok Ele continua te esperando, filho Beleza Tá Então agora Acho que o negócio É ir pro porão, né Beleza Tá Porão Bora 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 pra dentro, né Fazer o que Mano Tem nada aqui Beleza Somebody's coming here Ah, lá vem o Ozzy Osbourne Ah, entendi Deve ser Então eu tenho que me esconder ali embaixo Provavelmente É, porque não tem nada ali Beleza O bicho passou Voltei Vai me ver Não, passou de novo Ok Foi embora Então Vamos pra cá, né Se ele for pra lá A gente vai vir pra cá O que que tem aqui O que que tem aqui Tem nada aqui, mano Tem nada aqui, velho Tá Tá Tem uma caixa aqui Ah, beleza Cadeado de senha Padlock Beleza Puta Lá vem o bicho de novo 4796 4796 4796 Vai, mano O bicho tá vindo Um lock de padlock E aí I found Tá Ela encontrou um tipo de medicamento É Pílulas pra dormir Beleza Tá Tem que sair daqui Tem mesmo Bora, bora Mas o bicho tá vindo por aqui Reto, 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 reto Não Cadê a escada? Cadê a escada? Não Meu Tinha um caminho reto Um cam... Ah O bagulho mudou Mano Era um caminho reto Um caminho pra baixo E um caminho pra cima Mano O caminho pra baixo Não tem nada E o caminho reto Era pra ter escada Não tem mais a escada Pô Sacanagem isso aqui, mano Beleza Beleza Vamos tentar pra cima Agora Ah, não Mano Pra cima também não tem nada Ah, é sacanagem demais, cara Então era pra baixo Então era pra baixo Oh, raiva, mano Beleza Agora o bicho vai vir Beleza Agora eu tenho que virar Olha lá Tá vendo Ele dá uma leve travada Agora eu vou virar a esquerda Que é o único Direita, na verdade No caso dela Que é o único lugar Que dá pra ir, né Ué Eu peguei a escada, tio Ai, que burro Dá zero pra ele Tá, dá pra salvar aqui Deixa eu salvar no quatro Beleza Por baixo É, tinha que apertar o Z Não tinha como caralhos eu saber disso Ah, bitch Vai ficar trancada aí agora Salvar no cinco Eu peguei as pílulas Peguei o ursinho Peguei tudo Dá pra sair agora? Qual que é a fita? Not over yet Ainda não acabou Tá E agora? Dá pra subir, será? Provavelmente eu não Deva subir as escadas Tá E a janela? Tá O satanás continua lá fora Esperando pacientemente Pra levar minha alma Eu vou ver no quarto do pai Aqui o que que tem Tá A única coisa que continua Brilhando aqui É o barato Ah Vamos ver, ó Colocar as pílulas de dormir no licor Ou não fazer isso Bom Estamos aqui, né? Bora Coloquei todas as pílulas de dormir Dentro do Da garrafa de licor Beleza O cara vai tomar Vai This will do Isso vai servir Sei lá Tá Então Vai matar o velho, né? Falou, velho Fala então pra você É Também não tem Ah lá Agora tem uns troços brilhando aqui O que que é isso aqui? Colocar a corda na mesa E isso aqui é o que? Colocar a cabeça do urso na mesa Tá, a música deu uma leve mudada Vamos dar um save de novo Estamos salvando no 5 Dá pra sair agora, será? Not over yet E agora, mano? Beleza Não dá pra Será que dá pra subir? Não Eu não desço lá Mas nem fudendo Aí, mano Ajuda a nós aqui, ó Arrompa essa porta aí, tio Tá esperando o quê? Vou voltar no quarto agora Pra ver se eu acho Se eu deixei passar alguma coisa Ah, ó lá Igual o baguinho da caixa Aqui, ó A garrafa de licor Ele bebeu E Baguetou, né? Porque eu coloquei todo O remédio de dormir no bagulho Então Não façam isso, crianças O véio tá cagado ali Cortar A pintura O quadro da pintura Com a faca Beleza, corta aí, mano Que isso, mano Do mesmo jeito que o ursinho Tinha o cremogema E o ketchup recheando ele O quadro tinha sangue, mano Ah, beleza Chave da porta de entrada Beleza Agora é só cair fora Se o bicho não vier mais Atrás de mim, né? Tá tudo acabado Ih, mano Deixa eu só dar um Dá pra dar um save aqui? Dá pra dar Uma última explorada na casa? Vamos ver se mudou Alguma coisa aqui Mas eu já tinha achado Uma kitchen knife So great It's great The window is open Beleza A porta do porão Está trancada Eu não devo entrar lá agora Não dá pra subir Dá pra olhar pra fora agora? I don't have to see outside Through this hole Eu não devo olhar pra fora Por esse buraco É Bom, beleza Então acho que é isso, né? Open the door Trancou a porta de casa Ah, eu estive esperando por você Desculpe por isso É, devemos ir? Ok Beleza Astral Feito por Astral Viu, galera? É o produtor Usado RPG Maker VX Ace Queria muito fazer Um joguinho desse Bom Tem algumas teorias Aí Do que é esse Live Se vocês quiserem Deixem nos comentários Se vocês quiserem Que eu deixe minha teoria Sobre o jogo Tenho algumas opiniões Interessantes Acho que até O jogo é curtinho Não dá tanto medo Não dá tanto medo Jump scare Não tem tanta cena de gore Mas, cara Gostei Ele tem um Um terrorzinho Aí meio Como que fala? É... Um terrorzinho Meio Como que fala? É psicológico É psicológico, né? É um terror meio psicológico Não é tanto... Ah, olha lá, ó A casinha Tá lacrada, ó E aí? Cena de crime Tank for Blame Pass King Ah, então, galera Eu tinha visto no... Na pasta de download Tem um zip Que tem senha E essa é a senha pra ele Aí na... Se vocês quiserem ver aí O que que tem de conteúdo O vídeo já tá bem grande Eu posso mostrar aí No vídeo de teorias Aí eu faço o vídeo de teorias E mostro o conteúdo extra Beleza, galera? Mas só se vocês Rebentarem aí O botão de like Se não é inscrito Já aproveita Se inscreve no canal Aí tem nossas redes sociais Pra vocês falarem comigo E ficarem por dentro De tudo que tá acontecendo Antecipadamente Sempre em primeiríssima mão Meu nome é Bodão Um beijo grande pra vocês E até a próxima